Olá, sabe que eu vou fazer uma coisa bem diferente hoje? Eu vou fazer uma super indicação de leitura que vem de um amiguinho que gosta de escutar as super, escutar os contos, aqui no canal Ego do Livro. Bom, olha só, Pedro Kaleb, olha só, aqui está o livro que você pediu para sua mãe para indicar-se aqui para o canal. Agora a gente vai começar, tá bom? Ah, obrigada, Pedro, olha só, Kaleb, salão, Pedro Kaleb, bora lá, bora continuar, vamos. O nome da história é Pode Ser Depois? E é bem assim, olha só, um dia o Pedro estava dormindo, mentira, não era o Pedro, era o Juca. Hoje eu estou confundindo o Pedro com o Juca. Uma vez, Juca, é o menino da história, estava dormindo e a mãe gritou, Juca, acorda. O Juca fingiu que não estava dormindo e continuou dormindo, levantou, virou, virou para o outro lado, virou para o outro lado. E a mãe, acorda, Juca, você vai perder a hora. A mãe, ele tinha esquecido que ele tinha que ir para a escola, que tinha horário, sabe? Ele já estava acostumado a dar as férias, já passou tão rápido assim. E a mãe gritou, Juca, acorda. Ah, mãe, pode ser depois. A mãe não se satisfez com o que ele falou e disse, Juca, você tem algo, acorda. O menino acordou, foi tomar banho e fazer xixi, escovar os dentes. Ah, sabe? O Juca pensou, ah, não, sabe? Vou ter que escovar de novo, porque eu vou tomar leite, vou tomar café, vou comer pão e ela vai me mandar escovar dente. Ah, não, 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 eu deixo depois. Pode ser depois. Ele chegou, deu um beijo na mãe e falou, bom dia. A mãe disse, não acredito. O Juca disse, mãe, a senhora não acredita o quê? Que vai ser um bom dia? Não acredito que você não escovou os seus dentes. Como é que a senhora sabe? Ah, senhora, eu daqui senti esse bafo de longe. Ah, mãe, pode ser depois. Você tem que escovar os seus dentes. Ah, mãe, olha só, eu vou comer. E depois eu vou escovar dente, escovo o dente só uma vez. Juca vai comer agora. Vai escovar os dentes depois que acabar de comer. E ele, ah, foi logo escovar os dentes. Para não contrair a mãe. Voltou, tomou seu chocolate, comeu seu pão. E a mãe disse, bora Juca, que você já está atrasado. O Juca, então, não nem dava para escovar o dente de novo. A mãe disse, então vai assim mesmo. Aí o Juca, antes de ter vestido o seu uniforme da escola, era assim, sabe, sempre no primeiro dia a gente nem quer ir de uniforme. A gente quer ir com a nossa roupa. Mas a mãe não, disse para a Juca. Ela até falou assim, quando a mãe da gente fala todo o nosso nome, corre que o negócio vai pegar. Bem, então ele foi lá escovar os dentes. Voltou, deixa eu direitar aqui a misórdia, voltou e aí foi tomar o chocolate dele e comeu o pão dele. A mãe disse, João Carlos, você já está atrasado. Então, aí ele subiu, foi até o quarto, não abriu nem a janela, só acendeu a luz. E foi vestir o seu uniforme, a camiseta, a bermuda e o dente. Pegou a mochila. A mãe disse, ah, vai assim mesmo, vai dar tempo de escovar o dente. E o Juca partiu. Chegando na escola, ele foi se encontrar com a mesmice turma, que é do segundo ano. E ele ficou procurando o Edu, seu melhor amigo. O Edu chegou perto dele, ah, Juca, bora ver a professora nova? Ah, pode ser depois. Não, Juca, menos você já sabe quem vai ser. Ah, não, eu vou ter que ver mesmo quem é. Tudo para ele era para depois. Então, ele foi para... Bom, eles foram até o pátio. A diretora foi falar sobre os regulamentos. Deu boas-vindas, disse que tinha os professores e que eles tinham que se dirigir até a sala. Bom, ele, na hora que ele escutou isso, ele falou, pode ser depois. Porque, sabe, ele queria que as aulas começassem logo, o primeiro dia de aula, pelo recreio. Ah, mas teve que ir. O Edu disse, bora, Juca, que você vai conhecer a nova professora. E Juca foi. Eles sentaram no mesmo lugar do ano passado. Do lado da parede. O Juca era o quarto. E o Edu era o terceiro. A professora chegou, se apresentou, disse que era Catarina. E que ela queria ser a amiga deles. Mas que... Para que essa amizade acontecesse, era preciso ter confiança. Ela confiar neles e eles confiarem nela. O Juca falou no ouvido do Edu. Conversa mole. Como é seu nome? Ele ficou todo envergonhado porque ela escutou ele reclamando. Meu nome é João Carlos. Mas me chamam de Juca. Ela falou, o que é melhor para te chamar de João Carlos ou de Juca? Ah, sim. Meu padrinho me chama de João Carlos. Minha mãe, quando está brava, ela me chama de João Carlos. Aqui, me chamam de Juca. Aí, toda a turma começou a rir. Sabe o que aconteceu? Bom, não vou poder contar para vocês. Espero que vocês possam ler este livro aqui. Pode ser depois que o Pedro Caleb compartilhou comigo. Eu amei Pedro Caleb. Ou melhor, Caleb. Eu adorei este livro. E aqui, eu estou fazendo a super indicação do Caleb. Bom, até a próxima aqui no canal Ego do Livro Bom. Tchau. Tchau, Caleb.